Olha aí gente, isso aqui é lixo É lixo Aqui perto do tamboril na estrada que vai para o Antártico, para a Ilha do Poco Tá vendo aí? Olha lá na frente Tá vendo? Essa lixaiada aí Foi deixada pelo pessoal do lockdown Vem? Olha aí Lockdown Proíbe a gente de andar na rua De ir para a nossa cachoeira Mas olha aí a lixada que eles deixam no chão Vou mostrar para vocês, vou descer do carro para mostrar aqui Isso aí foi o pessoal do lockdown Fizeram um bloqueio aí na estrada Olha lá, olha lá Bom dia pessoal, tudo bem? Estou aqui Sempre tem aquelas pessoas dos engraçadinhos Que gostam de fazer graça com a cara da gente Acho que a gente está deixando a nossa casa Nos nossos afazeres Para estar vindo aqui Igual o cara falou, famoso, lockdown Lockdown É um trem que eu vou falar a verdade Desmotiva a gente Realmente tinha um lixo aqui O lixo estava aqui no chão Eu vim aqui Estou com o carro aqui da secretaria Colocando o lixo aqui O lixo está ali A gente coletou o lixo A gente tinha colocado o lixo aqui perto dessa lixeira O saco Infelizmente algum cachorro Algum animal Por ter cheiro de comida Porque o pessoal se alimentou Deve ter ficado ali E o cachorro foi e esparramou Nós não temos a intenção De ficar esparramando lixo na cidade Igual as pessoas Bostou o vídeo E acham que a gente faz uma coisa dessa Então assim É complicado A gente só tem levado paulada Tudo que a gente tem feito É até um desabafo mesmo Tudo que a gente tem feito Só tem levado paulada Burduada Entendeu? Parece que a gente quer o mal da comunidade Não é fácil não, pessoal Não é fácil Todo jeito Se você faz, está errado Se não faz, está errado Então o lixo não está ali mais Recolhi o lixo Tinha colocado o lixo perto da lixeira Mas, igual eu falei Igual um animal veio E rasgou A gente pode colocar lixo na porta das casas Que um cachorro vai rasgar Então assim Sempre tem aqui as pessoas Que querem fazer graça com a cara da gente Nos Querer prejudicar Mas o que nós estamos fazendo É Tentamos fazer o melhor para a nossa comunidade Mas O que a gente faz É só levar paulada Burduada É isso que Que a gente serve Então A gente vai continuar trabalhando Por vocês Apesar de ter sempre aqueles Que criticam a gente O lixo aqui foi recolhido O lixo está aqui No carro O lixo está aqui Foi colhido E eu não Nós não espalhamos lixo aqui na rua Nós não espalhamos lixo aqui Igual as pessoas acham Que a gente faz isso Mas é só um desabafo Obrigado a todos Mas não é fácil não pessoal Não é fácil não Todo jeito que faz Não está bom E sempre vamos levar paulada E a gente vai estar trabalhando Fazendo a nossa parte Tudo isso é pensando na nossa comunidade Deus abençoe todo mundo aí E aí